É rua torta, não rua coberta. Olha aí, tá bonita, hein? Olha, até a... A rocinha do carro da polícia enfeita o Natal. As coisas. Vocês vão nos pegar meu irmão na arte de brilhar, né? Na arrecadação. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Oi, tô me arrumando pra ir pra um dos meus restaurantes favoritos. Olha aí, vai na frente. Eu vou sair em uma. E tal meu look pra noite de hoje? Que linda, né? Eu vou fazer algumas fotos antes de jantar. Ai, tô me arrumando. Ai, tô me arrumando. Que escândalo. Que escândalo. Maravilhoso. E aí, tô me arrumando. 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 Tchau, tchau. 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 do restaurante, uma quadra antes do nosso hotel, na verdade nós passamos por este hotel aqui que nós íamos ficar e nós ainda podemos ficar bem outro dia olhem que lindo, ele está muito enfeitado tem muitas luzinhas na frente dele que lindo muito bom o que é isso? eu quero que você não achar eu quero que você não achar eu vou fazer o outro eu não preciso abrir ok Tchau, tchau.